Eu já tentei de tudo Até redes sociais eu bloqueei Estou fazendo tudo pra esquecer Você é coisa de outro mundo Por que que é preciso ser assim? Não nega que ainda pense em mim Até quando a gente vai ficar assim? Estou feliz Sei que eu errei Mas eu fiz de tudo pra você me perdoar Só que o seu orgulho ainda existe atrapalhar Cede um pouco aí pra gente voltar Eu me arrependi Estou pagando o preço pelo mal que eu te fiz Fui fiel no momento mais feliz Sendo que não tinha um porquê pra quejar Hoje estou aqui torcendo pra gente voltar Volta, volta por favor amor Traz de volta a alegria que eu deixei escapar Então volta, faço tudo pra você voltar Então volta, faço tudo pra você voltar Prometo nunca mais te magoar Traz de volta De Alex Nunes e Altair Junior Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau